O Coritiba Futebol Clube nasceu num tempo em que o futebol era uma diversão entre amigos. Mas o tempo passou e o esporte se tornou muito mais. Paixão, oportunidade e negócio. Uma atividade esportiva de alto desempenho e planejamento, que exige visão estratégica, dedicação e equilíbrio. O Coritiba evoluiu junto com essa paixão e busca os melhores resultados dentro e fora do campo por meio de uma gestão profissional que trabalha com metas de produtividade e muita transparência para obter rendimento esportivo e empresarial. O clube é a maior referência na área esportiva no estado, ganhador do maior número de títulos do futebol paranaense e busca levar para além de Curitiba a sua força. Por meio de ações voltadas a multiplicar sua presença no interior do Paraná e em outras regiões. Em âmbito nacional, o Coritiba se destaca cada vez mais como um clube sólido, de grandes vitórias e gestão séria e transparente. Prova disso é a presença do clube no Guinness World Records, como um clube de futebol com o maior número de vitórias seguidas. Uma conquista histórica. Este é um processo que envolve constantes investimentos em estrutura e no patrimônio do clube. O estádio Couto Pereira, palco de grandes jogos do futebol brasileiro, tem uma estrutura ampla e segura para as equipes e suas torcidas. Com conforto para o público e oportunidades comerciais e para investidores. Passam por ele, anualmente, mais de meio milhão de pessoas em jogos e eventos. O Couto mantém também o espaço Dirceu Krieger, estrutura de suporte para as categorias de base que recebe atletas de todo o Brasil. Oferece recursos multidisciplinares essenciais para a formação de atletas de alto rendimento esportivo e conscientes para a vida. O clube conta ainda com o Centro de Treinamento Bayar Osna, onde os atletas têm uma excelente estrutura para preparação física, acompanhamento profissional diário e o espaço para treinamento e recuperação. Mas é sempre possível ir além. O Curitiba está investindo em um dos mais modernos centros de treinamento da América Latina. Uma área de 450 mil metros quadrados que terá condições ideais de treinamento para os atletas e capacidade para receber seleções e delegações de outros países para grandes eventos esportivos. O novo CT será funcional e moderno, com campos de futebol, piscinas, academias, consultórios, clínicas e espaços de descanso a apenas 30 minutos do centro de Curitiba. O Coxa vem atuando com garra e determinação nos gramados para ampliar sua posição no cenário nacional. Uma ação possível, graças ao elevado profissionalismo da equipe de futebol e da comissão técnica do time, que tem reflexos na relação com os sócios e com todos os paranaenses. O sócio, aliás, está no centro das ações do clube. Novos canais de relacionamento, baseados nas mais novas tecnologias e iniciativas exclusivas, valorizam quem realmente veste esta camisa, sente esta grande paixão e honra a história e a vida do clube. Um grupo que cresce a cada dia, em todo o estado. A participação do Curitiba na vida social da comunidade é um importante compromisso. que se concretiza no programa Curitiba Retribui. Ele inclui iniciativas sociais, ambientais e ligadas ao esporte, devolvendo ao cidadão e ao Paraná o apoio e o carinho que recebeu ao longo de sua história. Um grande clube de futebol precisa de planejamento, gestão profissional e resultados. e precisa preservar sua história. Assim, é possível garantir seu lugar no futuro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL